Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Humanos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans e estamos aqui continuando o nosso up com o nosso guerreiro galera, que o guerreiro tá cada vez mais bolado né, vocês que estão assistindo aí o up do cento e... cem, do cento e cem ao cento e vinte, a gente tá fazendo umas missões aqui, eu voltei pra Dalaran porque eu precisei dar um pulo lá em Ogrimar, agora eu vou entregar essa quest aqui, mas não sei nem... caralho, o guerreiro é tão brabo que ele pula atravessando paredes, vou entregar aqui porque é XP né, não importa o que ela fale pra gente fazer, toma aí, Olha mano, é quest de... nossa delícia, quest de mineração, entrega na equipe que eu tô aproveitando que eu tô passeando aqui e aí eu tô pegando esses trem, vamos pegar tudo que tiver direito né, e por que, vocês vão se perguntar, por que que eu tive que ir lá em Ogrimar, é porque tava tendo Negraluna, acabou, acabou essa terça-feira, foi na semana passada, mas não se preocupe, mês que vem a Negraluna tá de volta, e o que que é bom de Negraluna, Negraluna a gente tem bônus de XP se a gente anda no carrossel, tá vendo aqui ó, Passeou o carrossel ou na montanha-russa de Negraluna, ganho de reputação e experiência aumentados em 10%, muito top né, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai unir com essa poção aqui ó, que é uma poção que a gente consegue comprar lá em Zuldazar, depois no final do vídeo eu mostro pra vocês, eu vou lá com o Paladino, pra gente poder ver onde que compra essa poção aqui, e vocês vão comprar ela por 5 marcas, daquelas marcas que a gente usa nas treta lá de Aliança e Horda né, E aí, eu só não lembro, eu acho que dá pra ver aqui, será que não dá? Acho que não, porque, não, não dá porque não tá level 120 ainda, no Paladino eu mostro onde que vocês vão conseguir essa poção aqui, então, espera até o final do vídeo, beleza? E essa poção aqui, ela dá mais 10%, o que a galera faz? Eles costumam utilizar a poção no final do, por exemplo, faz um monte de quest, aí chega no final, na hora de entregar, usa a poção, então a gente vai dar um boostzinho aí, que a gente vai tá usando o bônus de Negraluna, Eu só tô com esse bônus aqui, mesmo depois da Negraluna ter acabado, porque eu... eu fiz antes e não loguei mais no Guerreiro, e aí como o bônus ele passa uma hora, só que uma hora que você tá dentro do jogo, então acaba que é um pouquinho mais sossegado né? Eu vou dar um pulo nesse Fly aqui, porque aquele Fly, ele tem uma quest que a gente fez na... a gente parou no último vídeo, exatamente naquela posição ali, então a gente vai continuar de lá. Eu vou começar, só pra não perder totalmente o sentido da poção, eu vou começar a fazer a missão sem ela, e aí a hora que eu for ver que eu vou entregar as primeiras quests, as primeiras... as primeiras missões, aí eu já... já abriu a poção, porque a gente tem uma hora, e a gente tem 5 poções dessa aqui, então dá pra gente brincar aí ao longo dos vídeos, né? Só o Negraluna, que infelizmente esse aqui vai ser o único vídeo que a gente vai poder utilizar, porque o pai gravou na época errada, né? O pai e vocês tão falando, Hooligans tem poção, Hooligans tem um monte de coisa, e eu tô realmente moscando na questão do leveling, galera. Desculpa aí, a gente já era pra dar live 120 com isso aqui já, só que o bolzinho, vocês tão ligado, que é muita coisa pra gente se fazer, a gente tá firminho fazendo live lá na Twitch, a gente tá farmando capa com a galera na live, ontem a gente fez Mítica, a gente fez uma Mítica 5, a gente vai naquele Grumecan que é um... é um parto, aquela DG é um parto, a gente tá indo lá, então eu tô focado aí em trazer bastante conteúdo, tanto na Twitch TV, quanto aqui no YouTube, e tô postando bastante coisa no Instagram também, se você não segue a gente lá, é HooligansYT, só dar um chego lá e trocar uma ideia. Caso você tenha alguma coisa pra me falar e achar, eu não vou responder o comentário, chega lá também, que a gente conversa, beleza? Eu prometo pra vocês que eu não vou deixar você falando sozinho, tá, ô, irmão? Tá tranquilo? Tá mudando um vouzinho aqui, né? Porque não tem portal que fortalece nós, ó, tá tendo ataque da legião, isso aqui é outro bagulho da hora pra gente poder upar, mano. Dá, olha, 61... isso aqui, unido a essa poção aqui, é o must do must. Você faz esse ataque da legião, e aí quando você for, por exemplo, for o restinho de você fazer pra terminar, você toma poção e... Que às vezes não é... esse aqui é de matar um bicho, né? É de matar um bicho só. Então tem uns que não é de matar, e aí a gente toma poção, e aí a gente passa só terminando as missões. Isso eu fiz uma vez com a Lininha. A gente passa... aqui eu tenho outro negócio aqui também, ó, que dá 46k de XP, com a poção, ele vai dar mais 10% disso. E é uma maneira de poder pegar mais XP e tentar otimizar o seu up. Eu, particularmente, eu vou tomar a poção um momento aleatório aqui, porque pra mim não faz diferença que eu vou continuar fazendo as quests até o level 120. Mas, só pra vocês saberem que essa poção aqui é a salvadora, tá, galera? É a poçãozinha que vai dar o pumpzinho pra vocês. Só que ela custa 5 marcas do trem vermelho lá, que a gente tem que dar um bizu. E... Negra Luna, tá tudo certinho. Mostrar aqui os talentos do guerreiro até o momento, porque a galera gosta de me pedir, então eu já vou deixar aqui no vídeo. Tô usando isso. Não sei se é o melhor até então. Eu tenho que mudar isso aqui, ó. A galera já tá me falando pra upar, pra mudar isso aqui, porque eu vou ter mais um stun e eu consigo stunar os bichos. E eu tô moscando. Aí, cheguei pra voar e pegar o voador aqui pra poder ir mais longe. Vambora! Vamos pegar a ave de rapina aqui, topzera, que a gente... falar em ave de rapina, né? Tem um filme aí da coisa que a gente tem que assistir também, da Arlequina. Pra ver se é bom, pra ver se é bom. Agora começou sério, mano. A gente só chegou... Nossa, mas vai me levar lá pra cima, nem fudendo, véi. Vamos ficar aqui mesmo? É muito tempo de voo, num vídeo só. Vai me levar lá em cima. Ela vai me levar lá em cima, eu tenho certeza. E depois, se ela me trouxer voando, é sacanagem, cara. Ela pode muito bem me trazer com um portalzinho. Ó o Head Scanner. Galera tava me perguntando aí, como é que funciona o Head Scanner, hooligans? Basicamente, você instalou ele? Chama R-A-R-E Scanner. Normal, do jeito que se pronuncia. E aí, ele fica apitando pra você aqui, ó. Perguntaram, mas é bom usar só no level 120? Não, mano. Em qualquer mapa que você vier aqui, o Head Scanner vai ficar dando aquela auxílio, né? Aí você pode ficar matando os bichos aqui do Legion, pegar uns recursos. Às vezes vem drop. Muita gente dropava uns equipamentos, até que relativamente fortes, matando os raros aqui do mapa. E tem aquelas conquistas também, né? Que você vai matando todos os raros e você pega uma conquista. Pra quem gosta. Tem muita gente que gosta de pegar o WoW e falar assim, ah, vou pegar esse mapa aqui e vou rebentar a boca do balão nele. Vou matar todo mundo, vou fazer todos os quests. E é coisa de historiador. Que eu sei, mano. Tem muita gente que tá assistindo esse vídeo aqui e fala, nossa, matar raro é comigo mesmo. Se você for um desses caras, deixa aí no comentário. Se não, se você for que nem eu, que gosta simplesmente de fazer as missões e acelerar o máximo possível, você já dá o toque também. Aqui a gente já vai chegar. Vamos usar aqui a parada do guerreiro pra gente poder dar um jump sinistro. Os Murlock já vai mandar uma quest pra nós. Três quests? O cara, 25. Ó, tá dando 25 de XP com o bônus de Negra Luna comendo solto. O bom é que esses dois bônus é quando eu mato o bicho, né? Aumenta atributos e experiência por uma hora. Todos os atributos e experiência. O Negra Luna, ele dá quando reputação e experiência. É, então. Tudo que dá reputação vai ser aumentado. Isso aqui tem que matar. Foda que é a missão embaixo d'água. Eu já falei pra vocês no outro vídeo que guerreiro não foi feito pra nadar, né, velho? Guerreiro é pra... Não tem nada pra usar aqui. Como é que faz? É só chegar perto. Vamos tentar dar um pulo embaixo d'água pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Ah, ali é um Minim. Não. Eu até pegaria. Aquilo ali dá XP, mano. Mas eu acho que não vai ser o bônus agora, não. Aqui tem outro. Ali tem outro. O bônus é que tá... Estamos perto. E deixa eu colocar a qualidade aqui do jogo no 10, né? Pra vocês que gostam de assistir o jogo no talo. Geralmente eu deixo no 7 ali pra eu poder ficar de boa pra fazer a live. Mas no 10 vocês veem que já deu um... Tica-ca-tica, né? Olha a armadura do guerreiro como é que modificou na qualidade 10. Ficou da hora, né? Vou bater em alguém aqui porque eu tô com sede de sangue. Literalmente. Pra quem não sabe e não entendeu a referência, o guerreiro tem uma skill que chama sede de sangue. Então tome ele. Nossa, mas matar 250? Nem fudendo, véi. Cara, toda vez que eu jogo com um guerreiro é muito louco ele quando ele começa a dar várias pancadas. Ninguém cês... No cantinho. Mas aqui, eu vou ter que matar 250. Não vou. Não vou, não vou. Eu tô afim de pular lá no meio daquela bagunça ali e ver qualquer ideia. Mas eu acho que... Eu acho que eu não aguento, hein? Olha as vozinhas. Tem faca falando com esses bichos. Ih, fudeu. Vou dar um... Vou rodar aqui só pra ajudar a minar os caras. Meu Deus do céu. Eu acho que vai dar ruim, gente. Me cura. O bom é que aqui, como os bichos têm pouca vida, a gente vai matando e já troca o bagulho de curar e a gente já tá suave. Então, desculpa se eu me afavorei, mas a verdade não era essa. Aqui a gente só vai falar com o bichinho, mas deixa eu matar esse outro sem vergonha que tá aqui. Tome ali o interrupt. É bom, quando vocês tiverem o pano, já bota o interrupt no ar. Porque tem muita gente que não faz isso, mano. Eu era uma das pessoas que não fazia isso. E é uma coisa que é muito importante. Já pega o interrupt seu da barra e coloca numa skill, num dedo que é fácil. Eu deixo aqui no Q, ó. Burro. E aí, quando o bicho você vê, o Elvui principalmente, o Elvui mostra pra gente quando o cara tá caçando alguma coisa. Se você tiver algum addon aí que mostre, aí o cara anunciou que vai dar uma skill que você pode interromper e já testa. Vai testando, que é importante ficar na sua mente. Quando você estiver fazendo o DG, as paradas míticas mais pro late game, vai ser importante. Vai ser um negócio que você vai falar, meu Deus, velho. Como eu estou ágil nos interrupts. E é meio que um motivo de orgulho também, quando você tá fazendo uma missão. Nossa, eu não vou matar tudo isso, velho. 250 candango. Deve ter alguma coisa que é mais fácil. Vamos agrar mais aqui. Agramar. Já se cura um pouquinho e dá uma piruletinha. 10 de 250. Será que se matar esses grandão dá mais? Acho que não, né? Eles estão fora da... Esse aqui é um... Aqui, ó. Esse aqui é um raro. Vamos peitar um raro aqui pra ver qual que é a boa. Vamos usar nossos... Nossos starts bolados. Pra que ele desce, dá uma curadinha pra poder aguentar. Ele tá com um murlocinho... Ih, o cara pula. Morreu a montaria dele, eu posso me curar. Boa. Assim que eu não gosto. Mas eu tô apanhando, hein? Eu tenho um fira aqui se eu quiser utilizar, mas eu acho que não vai ser necessário. Boa. Matamos um rarinho aí, ó. Vem uns recursos, uns negócios meio pá. Eu posso comer uma comidinha aqui só pra ficar de boa. O que não recupera nada da minha vida praticamente, mas... Mas... A gente vai terminando o quest uma por uma, né? Então a gente vai batendo na galera. Terminamos aí aqui. Aqui já utilizei. Aqui tem uma caixa. 72%. A gente tá fazendo uma missão aqui também. Essa missão... É missão... Essas missões do mapa que dão mais uma porrada de XP, cara. Quando tiver aqui uns 90%, eu vou beber a poção, tá? Aí eu bebo a poção pra ver, ó. Não deu Interrupt. Tomei um daninho ali que não era necessário. Mas só que agora, antes de ele castar, eu consegui... Dar uma paulada na cabeça do menino. 8 de 10. O bom do guerreiro também. Deu o tab, filho. Deu o tab, aperto o dash. E vai embora. Mano, que a galera faz isso aí também de errado. E dá um... Mano, a galera não. Eu sou desses, né? Quando a gente tá jogando. Aí você dá um tab. Você vai num bicho. Acha que vai num bicho. Tá indo no outro. Uou. Eu não dei meus gritos, cara. Tem que gritar com todo mundo aqui. Sai rodando. Mano, olha essas pancadas, velho. É muito bom. É muito gratificante. E esses bichinhos falando lalalala. Tá engraçado, hein? Mas acabamos agora. Acabou esse... Vamos aqui. Vamos pro lado de cá. Que o lado de cá deve ter alguma coisa mais interessante. Já vamos puxar... Eu acho que a gente puxou dois bichos ali, mas... Aproveitamos pra dar... Ah, mano. Aquilo lá é mago. Aí ele veio. Boa, 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 boa. Outra coisa que eu tô tentando acostumar, mano. É jogar com a câmera um pouco mais de cima. Eu gosto principalmente pro título de fazer vídeo, né? A câmera ficando desse jeito aqui, ó. Fica muito mais bonita a gameplay. Mas... O certo é a gente jogar meio assim, ó. Né? Porque assim é o que vai fazer a diferença. Cara, será que... Se eu matar esses peixinhos, vai contar? Não vai, né? Claro que não ia. Ovo de baiacu que eu tenho que pegar. Ah, boa. É só essa. Só matar. Vamos usar o Beyblade aqui embaixo da água. Já agra todo mundo. É bom que a gente já pega um loot imenso. Eu terminei aquela quest? Ah, manos. Eu falei pra vocês que ia tomar poção. Deu 100%. Eu não tomei. Trolei. Mas quando eu for entregar essas três aqui, eu tomo. Então, cadê o baiacu? O baiacu morreu meio... Meio descantei. Falta um. Outra coisa da hora... Do guerreiro é isso aqui, ó. Eu acho que vai dar pra fazer. Oh, yeah, man. Ele se apoia no nada e dá um jump na água. O cara é... É diferenciado, né? É um personagem diferenciado. Não sei. O baiacu tem skills habilidosas demais pra mim, cara. Ele tá igual o Hug. Ele fica dando teleporte nas suas costas. 5 de 5. Top. E aí, vamos ver onde que a gente pega a outra. Ah, não. Maravilha, velho. Terminamos. Terminamos as três quests que o cara deu. Achei que a gente ia ficar aqui matando 250 daquele bicho lá. Ia ser complicado. Aí, a gente já entrega. Eu vou tomar uma poçãozinha agora e a gente vai ver qual vai ser a diferença. Eu estou com 44 minutos do bagulho de Negra Luna. Lembrando que se eu morrer, eu perco o Negra Luna, hein? Aí, é worth. Vamos lá entregar. Só seguir a seta no minimapa ali pra ver onde que tá o NPC. Não preciso matar mais ninguém. Ele tá aqui em cima. Olha, tem um bagulho de minerar ali. Ah, vamos lá pegar o... Não, vamos pegar o minima depois que a gente vê a poção pra ver quanto que a gente vai fazer de... Experience. Cadê esse boneco, velho? Ai, como eu queria voar no Legion, mas eu não vou... Olha, quase, gente. Poçãozinha. Tomada. Já apareceu aqui, ó. Uma hora. Todos os atributos aumentados em 10%. Vai ajudar a gente a matar os bichos também. Vamos ver pra quanto que foi a missão. Então, 27. 10% subiu 2 mil. 2 mil e pouco. 27. Isso aí já é... É bastante coisa, hein? Não é pouca coisa, não. Nesse vídeo aqui, como a gente tá com a poção, mano, eu vou tentar aproveitar o máximo da poção com vocês aqui. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Mas vai ser um upzinho, cara. Então, é gostoso porque aí a gente otimiza um pouco a nossa série também. Em vez de fazer 20 vídeos, a gente faz... 19. Agora, onde que eu tenho que ir com isso aqui? Nossa, será que eu tenho que ir assim mesmo? Não, esse aqui é o Elite. O Elite eu não vou atacar, não. Deixa eu herder. Ou é ele? Não. Aqui tem uns caras aqui, ó. Vamos tentar usar uns... Ai, cara. É só ficar explodindo? Ele tem uma skill que ele entra na bolinha. Beleza. Aí ele sai e explode. Ah, é aqui que a gente vai matar. Vamos ter que matar 250. Não vai ter escolha. E a gente não pode... Mas eu acho que com esse personagem aqui vai ser mais fácil de fazer o bagulho. Se essa aqui for a skill que eu tô pensando que ela é... Vamos fazer o teste aqui. É, agora vai. É isso. Essa skill sumona um monte de... Se você jogar com... Como é que chama? Muriquinho no Heroes of the Storm. Ele tem exatamente essa skill aqui, ó. A ult dele. E aí ele consegue... Ele consegue soltar esse monte de bichinho e ficar dando dano na galera. Aí, ó. Vou tentar agrar a galera. Eu vou puxar o escudo. Aqui eu vou agrar também. Eu vou mandar um F4 naquela direção lá. E deixa herder, meu parceiro. Não adiantou. Não morreu todo mundo. O bichinho passando na pedra. Vixe, aí lascou. O F2 eu não sei o que faz. Eu não tenho interrupt. Usei o escudo aqui. O escudo é bom que ele me dá uma regenerada também. Então, stop. Tem um negócio aqui em cima que tá pedindo pra eu pegar. A quest tá pedindo pra eu pegar, né? Só que a missão não é aqui, mano. A gente tá fazendo a outra de pegar 250 lá, mas não tá... E o nosso XP tá como? Tô poupando. Vou pegar essa galerinha aqui. Ah, já vamos gastar. É 10 segundos só. Já vamos gastar esse... E outra. A skill dele é... Ela fica dando... Puta que fodeu. Eu acho que a gente vai tomar um daninho mais alto. A skill dele fica dando dano periódico. Então, é suave. Tá safe. Vamos usar aqui a skill. É, aqui. Aqui o negócio é interessante. Da hora que vocês estão aqui pra ver gameplay de guerreiro, né? E a gente tá jogando de Murlockinho. Nova classe desbloqueada. Nova raça aliada. Murlock. Cara, ia ser muito louco se a gente pudesse criar um personagem Murlock, né, cara? É um dos bonecos que eu sempre quis jogar, mano. Confesso pra vocês. Criar um bonequinho desse aqui, ó. Ia ser o Munch do Munch. Quem concorda e quem tem vontade de jogar com o Murlock aí já sabe, né? Comentários abovas. Vou chamar pelo menos uns 4 caras aqui. Esse também. E aí já vou mandar aqui a skill do... Da alegria. E já vamos dar um skill pra curar aqui também, porque senão não é tão perdido. Cara, que missãozinha que a gente veio fazer, hein? A mulher trollou, não é isso? Ó pra onde que ela mandou. Os caras tão tomando um dano periódico ali, infinito. Infinito. Aqui, eu acho que a gente tem que matar um boss ali dentro pra terminar mais uma quest. Maravilhoso. Vou gastar aqui. Opa! MS. MS tá como? Ó, o cara. Eu fiquei esperando pra poder matar todo mundo junto. O cara pegou e falou, ah, minha panela no fogo. Foi embora. Comi as roupas no varal. Adeus. Putz, quero ver como é que a gente vai matar aquele bichão ali, mano. Até agora eu não entendi o que a skill do F2 faz. Não entendi mesmo. Mas vamos limpar aqui a área primeiro, pra depois a gente poder fazer o que tem que ser feito. Não agra, boss. Não agra, não agra, não agra. Agro. Oh, shit, man. Vou dar um F3 aqui pra recuperar minha vida, porque eu tô meio... Mano, os bichinhos não vieram. Mano. Ah, agora apareceu. Caralho, matou um instantâneo. Fiquei tomando periódico, boss. Manezão. Bora, vai, hein. Ah, eu tenho que ficar castando. É exatamente igual o... Nossa, é exatamente igual o Heroes of the Storm. Tem que ficar castando infinito. Ele joga uma iscazinha e aí sai um negócio de baixo ali dando um hit. Vamos de novo. Casta. É o esquivo que tem dano, mano. É o dano periódico. Nossa, aí eu tomei. Dá esse aqui e dá um F3. Ah, mas aqui é Hill, né, mano? Tá parecendo o Paladino. Que clássica é essa aqui? Paladino Murloc. Já era. Solado. Agora a gente já... Pular de fora aqui. Não, é pular de fora. Tem uns negócios pra minerar aqui, velho. Eu quero minerar. Será que eu consigo minerar? É Smurlock? Vamos ver. Consigo. Eita porra. Ó. 5K de Experience. Aqui tem outro também, ó. Aproveitar, né, mano? Murloc formador. A perícia tá subindo aqui, ó. É bom que na próxima expansão a gente vai ter um maluco... Ó, dá 15K de Experience. Bom que na próxima expansão a gente vai ter mais um boneco Gathering. Pra poder fazer aquelas... Coletando os trenzinhos lá. Quando tá bastante coisa. Olha, já pegamos 74. Eu tô com a minha barra de descanso até aqui, mais ou menos. Vamos ver se nesse vídeo a gente consegue pegar level 25. Mas agora temos que saber onde teremos quest, né? Aqui. GG Well Played. Vou dar um pulo aqui nesse negócio. Aqui tá tendo um trem. Parece que maravilhoso. A gente tem que ir descendo agora. Só que, como o pai não voa, fazer esses tutoriais pra você fazendo vídeo de up, mano, sem voar, é foda, né? O Hooligans devia ter pensado assim. Meu Deus, eu vou precisar fazer... Falar pra galera como é que voa. Como é que voa, não. Como é que upa a personagem. Deveria ter o voo, mas... Nessa aí eu trollei. Eu ainda tenho esperança na minha vida que eu vou começar a fazer os bagulho do Legion certinho. Ter todas as reputações. Mas aí eu preciso dar uma adiantada violento no BFA. Aí eu consigo. Eu vou tentar pegar o ponto de voo ali e a gente vai voando pro próximo parte do mapa, tá? E a gente pega um... Tem uma quest lá embaixo que a gente tem que entregar. Aqui, ó. Geralmente essas quests no mapa é onde vai ter um acampamento, alguma coisa. Eu vou vir pra esse lugar, fazer essa missão aqui de 46k e vou descer pra poder entregar essa aqui. Ou essa. Um das usas que estiver mais próximo do voo, eu vou entregar lá, tá? Não, não me ataca, não. Olha lá o negócio. O Minim tá ali. Cadê o voo? Aqui. Tá no... Tá no nosso NPC. E aí, mano? Ó, o Murquinho voltou ali. Você ficou mais forte. Whatever. Da hora que você volta, ainda tem a interação, né? A quest simplesmente não terminou lá. O Muriquinho foi treinar e aí ele voltou e tá falando com o Muricão. Você precisa ser mais forte. Você precisa ser sinistro. Como vai você? Tô top, mano. Top, top. Ó, vamos descer. Onde que era mais ou menos, gente? Esqueci. Era nesse... Coisa aqui. O que você quer? O único que eu tenho é esse, né? Então a gente vai ter que ir voando pra aquele ali. Mas, meus queridos, aproveitando esse momento que a gente tá voando aqui, eu queria agradecer vocês pela presença aqui no canal. Vocês que estão assistindo os vídeos completos, mano. Tem uma galera... Eu consigo perceber isso porque lá no Estatísticos do YouTube eu vejo que a galera tá assistindo mais. E principalmente as pessoas que já são inscritas estão assistindo. E a gente tá com uma porcentagem, mais ou menos, de 60% dos vídeos são assistidos por inscritos. E outros 40% são assistidos por pessoas que nunca tiveram no canal e eles chegam a primeira vez. Essas pessoas que estão chegando a primeira vez no canal, manos, por favor, se inscrevam. Vocês vão estar ajudando demais a gente aqui. E a gente tá postando conteúdo todos os dias. Por mais que seja aqui uma gameplay tranquila, pode ser que em alguma coisinha tenha uma dica que vai fazer a diferença ali na sua gameplay. Pode ter certeza que eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. E é... É isso aí. A gente tá aqui pra poder interagir. Se vocês puderem se inscrever, não é isso, tá ligado? Seria Beautifully. Cara, mas aqui é só descer a estradinha de Tijolos Amar... Aí, rosquei. O rato é foda, né? O rato já vai pra parede errada. Aqui, manos, aqui vai ter um tantão de quests pra gente poder fazer daqui a pouco. E aqui eu acho que o negócio é bom. E a gente já gastou uns minutos pra esse... Oito minutos da nossa... O bom é que eu consigo medir aqui quanto tempo tem um vídeo só pela poção. Não aga-se, urso. Ufa. Achei que ia agrar aquele ursão ali. O ursão ali tava com cara de ser... De ser meio do mal, né? É, quando... Quando não proca nada... Ah, essa missão é uma missão de matar todo mundo. Quando não proca nada, aí dá uma tristezinha, né? Tem que fazer uma macro pra poder ativar... E aí, agriu o ursão do mal. Dá uma rodadinha aqui só pra terminar de matar ele. É, ao longo desse vídeo a gente vai conseguir terminar essa quest também. Então tá de boa. Vamos pegar aqui isso aqui, ó. XP grátis, bem na nossa cara. Em front of us. E vamos ver se a gente consegue matar algum boss, alguma coisa. Igual no último vídeo de guerreiro que a gente fez. A gente matou um alce, né? Caralho, esse aqui é... Será que... Será que vira, mano? Se não der certo, pelo menos a gente... A gente tem o pulo pra poder escapar. Vamos ver. Vou tentar ficar me curando. E eu sei que a galera vai falar... Ah, não. Não vem mais bicho, não, velho. Caraca, veio um bicho... Veio um bicho extra aqui. Bom que ele vai ativar a minha skill de cura. E a gente vai conseguir reiniciar a batalha contra o ursão aqui do capiroto. Esse F5 aqui... Ah, eu acho que agora a gente tá mais forte. Ele tá sentindo. A nossa poção aumentou 10% dos nossos atributos, então... Então, né, meu amigo? Ah, não. Olha um... Ah, cara. Cara, ele é level 120. Ó, eu gosto de pessoas assim, ó. Eu acho massa pessoas... Pessoas desse jeito. Que o cara viu que eu não sou level... Level máximo. E aí ele não me bateu. Gosto, gosto de pessoas assim. O cara vai deixar eu upar e tal. Um salve aí pro gay... Lorde... Alguma coisa. O cara tá fazendo a missão também. Ele deve estar tentando liberar o voo no Legion, mano. Deve ser esse o motivo dele estar fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Então, ou seja... Ele não tá aqui pra matar a player slow, né? Ele tá aqui pra poder fazer um bagulho que vai ser benefício pra conta dele. Isso aí, ó. Admirável, cara. Admirável. Se ele ficasse me matando... O pior, tem gente que além de ficar matando a gente... Eles ainda ficam campando a gente. Ô, rapaz. Tivemos um follow aí. Muito obrigado pelo voo da Bujuto. Agradeço já porque eu não consigo ver isso. Enquanto eu estou gravando o vídeo. Lembrando que nas lives da Twitch TV lá... A gente vai fazer umas lives também gravando vídeos, né? Principalmente quando... Se eu liberar o Trolls Andalara... Falta muito pouco, gente. Falta muito quase nada. Falta, tipo... Nada. Lembrando que qual que é o objetivo da quest que a gente tá fazendo aqui mesmo? É matar os bichos só. Essa aqui, né? De 40% completar esse objetivo. Bônus, não sei o que. Tacar arma naquele bicho ali. Bom que a gente tem um tempo pra poder utilizar a nossa skill de cura, mano. E olha que tanto de vida que já recuperamos. Aí... God, né? Aí já recuperou. Já bate no outro também. Mas eu acho que se a gente estivesse fazendo quest... Acho que eu equivoquei nisso aqui. Se eu tivesse ido pra quest lá... A gente estava melhor. Ó, apertou sem querer. Apertei o fio sem querer. Miss click. Não tem importância. Eu vou nele. 55%. Temos que matar alguns bichos a mais. Eu vou tentar fazer um pulzinho maior. Eu vou tentar usar o Tornado de Aço. Uma das coisas que eu tomei decepcionado com o guerreiro nesse nível... É que o meu Tornado de Aço, ele não tá dando tanto dano, cara. Eu não consigo... Né? Ele poderia simplesmente... Eu tô com medo daquele cara. É o cara... É o gente boa. Não me mata, amigo. Let's be friends together. Aí, se ele ajudar a matar os bichos também... É... É o poder. Aqui tem um negócio pra minerar. Quero o Minin. Aqui, rapaz. Olha o Minério de... De que que é esse aqui? Vila Ardózia. Esse aqui eu nunca peguei não, hein? Um Minério 5k de XP, cara. Pegar 5 Minério é equivalente ao que a gente tá ganhando numa quest. Procou. A skill de 4 hit é dano na certa. Bom, 80%. 80% terminando aqui. A gente já vai pra outra missão lá no... No... Entregar as questzinhas. Tem que ver se vai valer a pena, né? A gente vai dar uma olhada na... Na barra ali. Quanto que vai subir. A gente precisa de... 160k pra upar. A gente vai pegar 40? 40? Hum. Interessante, hein? Matar esses bichos aqui também. Tá dando sopa, tamo matando. Cara, esse aqui já puxou um trem diferenciado aí. Esse aqui tem umas magias das trevas. Interromper. Me curar e executar. Nossa, ele cascou ainda o negócio. Ele lembra de pegar o lootzinho, mano. 85%. Cara, é meio que relaxante, né? Se você botar pra assistir esse vídeo aqui antes de dormir. E você ficar ouvindo essas pancadinhas. É massa. Dá pra dar um cochilinho nervoso. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, mano. A galera que assistiu meus vídeos aí. Antes de dormir. Deixa a TV ligada. Isso aí é muito bom pros negócios. Se vocês quiserem assistir sempre antes de deitar. Tá? Botar aí no YouTube. Deixa o programa TV pra desligar uma hora depois. Uma hora depois que você cruzar. E deixa o vídeo rolando isso aí. Top. Eu tô falando isso porque tem um pessoal que me falou que assiste antes de dormir e tal. E aí eu falei. Ah, velho. Não é possível que esse povo tá ajudando desse tanto. Aí o coração não aguenta. Vamos bater aqui. Usar os trem. Usar o rodopio. Aí quando você tá com o gritão ativado aqui e você dá o rodopio já fica bom. Bom, terminamos a missão. Pegamos a nossa XP. Deu relativamente... Nada, né? Agora a gente volta aqui. Pega o voo. Desce aqui. Vamos descer pra esse voo que tá perto dessa quest aqui das águas bravias. Eu acho que vai ser mais fácil do que a gente... A gente não tem esse voo, né? Do que vir pra cá. É que são lados diferentes, né, cara? Tem um lado que é pra cima. Outro lado que é pra baixo. No caso da... Referente a base inicial nossa aqui, né? De alta montanha. Aí é mais fácil fazer uma parte do mapa. Por exemplo, a gente liberou aqui em cima. Depois a gente desce, libera aqui embaixo. Faz os trem. Depois vem pra cá. Vai se organizando aí na sua mente. E de pouquinho você vai liberando. Isso aqui vai ser um início. Vai ser um pontapé inicial pra eu criar coragem de liberar os trolls montaneses, né? Das alta montanha. Aí é o capitão que eu preciso. Quer coisa melhor que essa? Eu posso vir pra cá. Aí pior que eu vou lá em cima, né? Acho que se eu descer aqui e vir caminhando, acho que é mais fácil. Não é lá aquele... Meu Deus, que voo que eu vou dar. Eu não tenho esse ponto aqui, cara. Esse ponto aqui que eu achei que ia ser o salvador. E o legal é que ele vai lá pra cima. Ele tem que fazer a firula, né? Eu tenho muitos obstáculos no ar. Ele saiu daqui, aí tem que dar a volta aqui por trás. Tá parecendo os taxistas. Desculpa se tem algum taxista que jogou a World of Warcraft aí. Mas os caras fazem essas paradas. Os caras fazem isso, mano. Aí a gente vai tentar... Vamos seguir descendo a correnteza. De boas. Fazer mais algumas quests. Nossa missão tá comendo solta ali. A nossa... Irmão, e aí? Essa montaria dá pra voar de dois ou é só de um mesmo? Se eu der de dois, chama. Lembrando que se você tiver um amiguinho também. O cara tem montaria e o cara tá no level 120. E o cara quer te ajudar a upar, mano. Quando você utiliza essa poção aqui... Ajuda, viu? Ajuda. A gente tá aqui level 104 já, velho. Será que a gente consegue terminar esse vídeo aqui no level 105, mano? 105? Aí depois, se a gente conseguir continuar upando nesse ritmo, vai ser rapidão. A gente vai estar no 120. E aí a gente vai começar uma série diferente que vai ser uma série... Vou matar aqui só pra poder pegar o bagulho de mini, né? Uma série diferente que vai ser uma série só pra poder botar os gear no guerreiro. Que a galera tá me pedindo. Hulix, eu acabei de dar o boost no personagem aqui. Eu não faço ideia do que eu faço aí. A gente vai tentar botar na mente isso aí. Vocês têm que fazer umas missões, né? Do coisa, do mapa novo aí, de Zudazar e tal. Fazendo as missõezinhas. Vocês têm que focar em pegar as missões mundiais. Pegou missão mundial, aí você tá um pouco mais de boa. E aí as coisas vão fluir naturalmente. Ó, tem um baú aqui que tá parecendo ser apixitoso, hein? Vamos pegar. Que a gente não é bobo. Vem um tesouro das eras. Que eu não sei, mas o recurso de ordem ali... Recurso de ordem... Aqui, cara, nem sei o que dá pra comprar com ele. Pra ser sincero, pros seis mil humanos. Os bichos vão me bater. Tomara que ele não me derruba da montaria, cara. Eu tenho uma armadura sinistra de espinho. O cara ficou xingando lá. O cara ficou meio bravo. Aí, chegamos aqui na quest. Ah, aqui tem um monte de missão legal, velho. Nesse pedaço, lembrei. E aí a gente vai... Nossa, vai ter uma invasão. Eu acho que vai ter uma invasão aqui pra gente poder... Pegar muitos níveis, cara. Só nesse pedaço, vai ser loucura. Vamos falar aqui com o... É aquela senhora que a gente tá ajudando no primeiro vídeo. Já tome ele 27k. Ó, Anxi. Fala Anxi. A gente vai ter que trocar uma ideia com as pessoas. E aí, moça? Salve. Salve. O vídeo do Tiago Ventura, mano. Salve. Como é que ele fala mesmo? Ô, Leandro. Leandro. É quanto a quantos? Mano, vocês viram esse vídeo, cara? Por favor, procura aí no YouTube agora. Tiago Ventura. Não, depois que vocês terminarem de ver o vídeo, procura aí. Tiago Ventura 300. Leandro, é quanto a quantos? Tem que parar de arrumar esses rolos aí, cara. Eu acabei de noivar. Quem tá vendo o vídeo não tá entendendo nada. Mas é isso aí, cara. Eu já dei a cal, né? É procurar aí o tal do 300. Enquanto isso, a gente tem que ir conversando várias bobeiras, porque às vezes o pá... Não tem o que eu ficar falando, né? Ah, é só chegar e dar um grito aqui no Taurin que tá morrendo de trabalhar ali, tadinho. E a gente vai entregar a quest. Muitas vezes as quests não têm fundamentos, mas não têm precisão de se comentar a respeito delas. Então a gente vai trocar no assunto. Conversar aqui com o andarilho espiritual. Brabo. E agora começa a invasão, que eu tinha comentado. E a gente vai ter que defender. Agora tem algumas missõezinhas. Tadinho. E o cara meteu os espinhos ali, né? Ai, Taurin. Vamos ter que trabalhar, cara. Vamos ter que trabalhar. Já vamos dar um voo aqui nesse cara, sem vergonha. Porque aqui a gente já tem um cara pra salvar aqui das garras, das vim... Como é que chama aquilo ali mesmo? É pedra, né? Videiras. Mas eu acho que não é videira não, é uma pedra mesmo. E aí, meu mano? Salve. Não tem o que fazer contigo. Não tem item pra usar nele. Aqui, ó. Olha que sacanagem, velho. E aí... Teve uma vez que eu fui fazer essa missão aqui. Tamo junto, mano. Oh, louco. Não é possível que não sobreviveu. Acho da hora esse mapa, por causa dos bichos que a gente enfrenta aqui, cara. Parece boss, né? Se você for parar pra ver, cara. Cada um é mais legal que o outro. Sempre quando eu jogo um MMORPG, quando eu vi uns bichão assim, meio encorpado, bem feito, eu falo, caralho, que MMORPG é da hora. Esse é um dos motivos que o OU pega a gente também, né? Você quer ficar matando umas criaturas top. Você não quer ficar matando borboletinha, esses negócios... Você quer matar o que faz a diferença. Vou usar esse aqui só pra poder agrar todo mundo. E agora lascou, porque agora... Eu não sei. Eu fico falando, nossa, agora lascou, mas... É, eu só preciso matar um deles. Eu matei um deles, já era. A cura que a gente recebe é muito grande. Olha isso. Eu sei que tem gente que tá comichando nesse exato momento. Cara, o guerreiro é muito louco. Eu vou criar um guerreiro. Não quero nem saber. Vai lá, mano. Eu vou te dar essa cal. O guerreiro é uma das classes muito gostosinhas de jogar. Você tem minha gratidão, campeão. Tem mobilidade, cara? Pra mim já é... Loucura. Meu shift não tá funcionando, cara. Era pra ter apertado o shift 4. O cara correu lá pra casa do... Mobilidade que eu falei. Isso aqui, ó. Bati em um. Vem no outro. Aí o pulo já carregou. Eu vou poder pular pra longe daqui quando eu tiver... Matado eles. Matamos a galera ali. E... Me curei. Peguei o loot. Oh, skill. Oxi, não é essa, não. Caramba, meu. Minhas key bind aqui estão como? Acho que falta a gente salvar só um cara. Mas eu pulei nesse aqui. Eu dei o dash nele porque ele ia acabar me movimentando um pouco mais, né? E é XP, mano. Tudo que vocês puderem bater aí. Que estiver caminhando do seu lado, filho. Mete a paulada que tudo é XP. GG. E agora a gente tem que achar a posição pra soltar o... Nossa, não mexe com a véia, não. Minha... Minha aldeia... Se... Foi. Nossa, calma. Respira. Conversa comigo. Vou entregar a missão ali. São os dois aqui pra cima. Eu tenho uma need também de ficar seguindo o NPC. Tem uma dungeon do Pandaria que tem... Você ajuda os NPCs e eles saem correndo pra outra porta lá. Você acha que tá indo pro caminho certo. Na verdade, eles estão sumindo do mapa e você tá indo atrás. Eu acho que é o... É daquela época que você enfrenta os bagulho de Jade lá. Não lembro o nome da DG agora. O nosso povo estará ao seu lado na luta. Ah, e agora a quest em caverna. A quest em caverna é sinônimo de que a gente vai ter que andar que nem um condenado. Dá um jump aqui. Pega um speed pra poder dar aquele auxílio. E a gente já vai começar a matar os bichos aqui. Aqui tem uma dungeon, né? Isso aqui é como se fosse... Não aqui. Eu não sei se aqui é entrada da dungeon. Não, não é não. Com certeza não é. Mas tem uma dungeon que a gente vem... Vem embaixo da terra. Fica matando esses bichos aqui no Legion. Ela é legal de fazer. Por falar nisso, eu não consigo, mano, joinar uma masmorra aleatória. Químico, coroide, não sei o que. Tem um negócio aqui pra joinar também que eu não sei o que quer. Vamos ver quanto tempo tá demorando pra joinar de DPS aqui no Legion pra poder upar, véi. Eu tô fazendo quest porque eu acho que quest, querendo ou não, é a maneira mais rápida, né? 29 minutos de espera. A base ali, né? A base. Mas eu acho que deve ser muito mais que isso. Matamos dois. Pegamos, cara. Ah, não vou ir na água não, cara. Eu vou evitar a fadiga. Chega aí. Vem aqui pra cima. Guerreiro não foi feito para lutar na água. Já foi dito. Tem que matar esse cara aqui. Nossa, trocou duas vezes. Meio, foi arregaçado. Agora é só continuar matando essa galerinha aqui. Olha, tem como minerar o corpo dos bichos, véi. Louco. Noventa de duzentos e cinquenta, mano. Será que a gente termina isso aqui até? Drogue bar. Drogue bar não é o nome de jogador de futebol, não? Drogue bar, alguma coisa pedra. Ele tá em cima, mas como é que eu vou em cima? Ah, tem uma subidinha ali. Tem uma subidinha esperta aqui, meus queridos. Ah, não, véi. Eu me senti um... Nossa senhora. Eu me senti um anão agora. Eu não consegui pular essas pedras. Aqui a gente já continuou matando mais uma galera. Eu não posso puxar muito, porque... Se eu, por exemplo, deixei dois na bita aqui, aí eu posso bater em alguém mais. Porque aí eu sei que qualquer coisa... Eu só dou o target nele ali. Termino de matar, me curo. Vamos lá. Aí, boa. Ah, esse aqui é o chefe. Eu acho que é o cara que eu tenho que matar pra poder cumprir a missão. Não era? Vamos minerar o bicho pra ver o que ele dropa. Dá XP também? Não. Aí, é um item de missão, viado. 15k. É um item de missão de profissão, tá ligado? Aqueles um que upa o mini da gente. Que da hora. A gente já terminou a missãozinha aqui e eu tô continuando matando as galera. É porque aquela missão de ficar matando os bichos aí... Me confunde. Vou entregar ali embaixo. E torcer pra gente conseguir sair dessa caverna aqui e ficar na caverna. É slow, velho. Agora eu... Caralho, a voz desse cara é louca. A voz dele é, né? Pressão demais. Mas a gente conseguiu liberar o caminho aqui e já conseguiu entrar as nossas tropas. Dargum. Me prendeu. Sacanagem, hein? Ah, ele matou todo mundo numa pancada só, gente. Vá contar aos outros. Contar que a ruína deles virá quando eu dominar este martelo. Nossa, que vacilão, cara. Eu consigo me soltar. Boa. A galera veio toda a pressão. Falou, agora a gente vai dominar os invasores. Tomou um hit. Não teve nem briga. Eu quero sair. Aí, gente. 800 cliques que eu tive que dar ali. Meu Deus. Empalou os caras, velho. Olha, que sacanagem. Olha, mano. Esse aqui tomou, né? Esse aqui nem fez nada. Ele ficou simplesmente parado. Esse aqui tentou falar pra não vir não, mas... Foi too fast, too furious. Tem uns que caem com a cabeça ali. Triste, mas necessário, né, manos? A gente vai se vingar logo, logo. Vamos entregar lá fora a nossa missão. Estamos aqui. Ó, estamos quase pegando level 75. A nossa poçãozinha está dando uma força aí. 2k de XP por missão é coisa. Estamos aqui. A nossa negra luna está quase também 15 minutinhos. Meu Deus. 15 minutinhos. E aí, se vocês fizerem isso aqui, cara. Só sucesso. E outra dica que eu tinha passado pra vocês nos últimos vídeos de guerreiro também. É o pá de boa. Não precisa... Se você já tiver outro personagem, né, cara? Você não precisa dar o sangue pra poder pegar logo o que você tem que pegar. Você pode ficar... Fazer, dar uma brincada, relembrar nas missões. É bacana isso também. Eu vou dar um dash nesse cara aqui só pra poder andar mais rápido. Estratégia. Eu vou dar um dash nesse aqui também. Só pra poder pegar um speed e pôr ele lá pra baixo mais rápido. Poderia ter pegado uma montaria? Poderia, poderia. Mas não teria graça. Aí eu vou ter que matar, eu acho, agora. Matar porque o negócio ficou feio pra nós, gente. Vai dando uma olhada na minha vida. Começa a descer. Pá. O ruim no PVP é que você não pode contar muito com essa skill aqui, né? Porque você no PVP, você só vai poder se curar com ela uma vez, cara. Por exemplo, numa arena X2. Você mata um cara. Aí fora isso, você não vai ter mais opção de matar bichos pra poder se curar. Você vai ter que contar com essa aqui. O Lão. Valeu, meu querido. Muito obrigado pelo follow. Eu tô seguindo o caminho aqui, mas eu acho que tô perdido. Nossa, eu tô seguindo a parada que é pra minerar, mano. Tem que ir lá pra baixo. Mas agora que eu já estou aqui, vamos unir o útil ao agradável, né? Eu sou muito Zé Farminho, cara, dessas coisas. Quando eu tava jogando de druida, toda hora eu passava perto de uma plantinha. Às vezes aqui, ó. Eu tenho que ir exatamente nesse caminho aqui. Aí a plantinha vai me levando pro lado de cá, assim, ó. E quando eu ver, eu tô aqui, ó. E a quest é ali. De tanta planta que eu vou seguir no caminho. Acontece. Acontece muito. Mas aqui agora a gente já tá no foco. Esse aqui não vai agrar a gente, não. Porque ele vai respeitar. Ele tá de boa. Se eu não me engano, a forma de viagem do druida feito com esses taurin aqui é essa aqui, não é? Se for, mano, loucura. Eu acho que eu já vi. Eu acho que é, sim. Meila. Bora. E aí depois a gente já pode... Como a gente já tá aqui, mano. A gente já pode tentar vir aqui e fazer essas quests aqui de cima, ó. E aí vai liberando o mapa. Quanto que a gente tá de reputação? Tolerado. Meu Deus. Falta muito. Destruído. Não é sempre que permitimos a entrada de estrangeiros em nossas terras. Pega as paradas da Meila. A alta montanha resiste. Agora acho que a gente vai ter que pegar o elevador e ir lá pra cima. Ou não. Não. Só conversar com esse candelho aqui. Falando de Arilho. Andarilho mesmo. Ele tava lá em cima. Depois veio andando pra cá. A história de ruim. Nossa, gente. Vou pular esse aqui porque senão o vídeo já tá longo. Eu acredito que um indivíduo pode ter um grande impacto no mundo. Tamo quase 105, mano. Tamo quase. Vamos continuar. Bom, qual que é o Paranauê agora? A gente vai ter que sair aqui. Tem garrafa de... Lágrima de... Olha, tem uma missão aqui. A tribo dos Totens de Sangue. Se eu não me engano, essas missões que a gente tem pra fazer aqui agora são umas missõezinhas chatas, cara. Aí eu vou ficar pegando... Eu vou pegar um negócio aqui fora. Aí ele vai falar... Top, agora traz outro negócio pra mim. E aí a gente fica nessa. Beleza. É que o Summa já tomou pra pagar pros produtos. Tem que comprar dela o produto. Tem que comprar. Ela não quer ajudar nós. Ela não tá ligada que nós estamos tentando salvar o Zeroth desde mil anos atrás. Eita, rapaz. Esse aqui é um bichão... É raro, hein? Agora a gente pegou outro trem aqui. Depois a gente pegou outro lá. Leva pra ela. Pega mais 27k de Experience. Meu Deus. Tem um bicho. Tem um bicho. GG. Ó, pegamos o item que precisava ser pegou dele. Ô, rapaz. Tô com dificuldade de apertar o R hoje. A gente pode ir só correndo. Eu acho que agora o outro bicho tá bem aqui, ó. O bom de já ter feito isso é porque eu lembro que uma vez eu fiquei penando pra tentar descobrir onde que tava esses bichão, cara. Aí depois que eu descobri que tinha que cair aqui. Matar uns elementalzinhos aqui. GG. Ai, correnteza tá empurrando. Vem você também. Vem todo mundo. Nossa, que vontade de espirrar aqui. Deu. Ué, não teve o item. Ah, então tá aqui. Ufa. Achei que a correnteza ia me empurrar e eu não ia conseguir jogar no item a tempo. Tá trollante. E a gente tem que voltar lá pra dentro da casinha. Vamos tentar pegar um atalho aqui. Maravilhoso. Deu certo. Ó, a gente já vai sair na cara do gol aqui. O que que é isso aqui que tá aparecendo pra nós? Dano atual, alvoroço, machado. Tô mostrando as minhas skills. Ah, tá boa. As skills que eu tô sentando a mão na galera. Eles fazem... Ó, o NPC fica lá. Vamos botar duas pontes abertas pra lugar que não é o NPC. Só pra fazer desgastar mais dois minutinhos. Beleza, mais vinte e sete. Agora eu vou pegar mais... Mais treze aqui de graça. Realmente essas missões aí que a gente entra, teleporta pra um lugar, entrega no outro lugar. É XP grátis. Free do Free. Achei que tinha travado. Achei que ia crachar. Ih, aqui não é Free do Free não. Ah, só matar a galera. É, mas essa missão aqui é uma missão massa. É uma missão perfeita pra gente poder fechar o vídeo, guys. Mesmo que a gente não pegue o nível, vai ser massa. Ai, eu não... Caralho, esse bichão aqui tá... Poderoso. Ele derrotou muito os bichos com a lança, né? Também a lança é hit e kill nos bonecos? Ah! Eu consigo dar um get over here, cara. Da hora. Pula no bicho. Vou matar outro desse grandão aqui. Rapaz, aqui é... É PVP player, maluco. Aqui, ó. A câmera na loucura. Já era, tá morto. Cara, ele dá um dash. Ele vai torando todo mundo no peito. Pronto para entrega. Lá na frente. Vai puxando a galera tudo. Skills praticamente sem CD. Aí... Aí a gente apaixona, né? Depois a gente vai ter que proteger alguns portais. Acredito que seja isso. Ó, tá quase, mano. Tô sentindo o level chegando já. Pera, deixa eu ver. Aqui tem que entregar outro trem. Eu lembro na época que eu joguei o Legion. O meu PC não aguentava rodar no gráfico no máximo assim. Igual tá rodando agora não, cara. E não é por desumildade nem nada. Vocês sabem que eu tenho um PC assim. Que é só porque eu trabalho com ele, né? Senão eu nunca teria investido num PC desse nível. Tão, tão assim... Com a cara e a coragem. Mas jogar ele no máximo assim. Depois de um tempo é da hora, cara. Gostoso. Malfurion Tempest Fúria aguardava ansiosamente a chegada de Hune e seus reforços taurenos. Grazos também conhecido como dragão Coreaustras os ajudava dos céus. Fala o Malfurion, mano. Que loucura. Fala Malfurion. Receba a minha bênção, Hune Alta Montanha. Seu povo para sempre terá o meu favor. Essas... Essa parada de que fica circulando, o cara eu acho muito louca, mano. Muito louco. Até mesmo o senhor da floresta, Cenários, reconheceu a grandeza de Hune. Ele me concedeu uma bênção que carregamos até hoje. Aquilo era o Cenários, né? O Chunk é o coisa. Falei bosta. Falei bosta. Falei bosta, gente. Meu Deus, parecia, hein? Parecia. Alta Montanha. É, o Churro segue você? Não é uma fera ordinária. É um dos escolhidos de Malor. Você é abençoado de verdade. É, os cenários mesmo, galera. Trolei o troll do troll falando que era o Malfurion, mas tá bom. Malfurion se esforçou para trazer reforços de um reino vertigente. Vem todo mundo. Mano, paguei louco. Mas agora eu tô apanhando. Agora eu tenho uma skillzinha de cura também, porque o negócio aí tá complicado. É só matar essa galera, será? O pessoal tá falando comigo. Fala, Ruli. Beleza? Por aí, meu grande. Beleza, meu mano. Tudo certo? Galera mandando mensagem durante o vídeo. Isso aí, mano. Gosto de ver movimento. Não vai jogar na área, parceiro? Puts, cara. Ih, foda. Isso aí. Tem tanta coisa pra fazer na horda aqui por enquanto. Deixa eu responder ele aqui, mano. Vixe, mano. Pera aí que tô gravando rapidão. Mas já troca ideia. Porque se não, se eu for conversar aqui aí, aí o vídeo vai ter mais de uma hora. Ih, cadê minhas poções, velho? Cadê minhas potions? Agora, XP. Uh, faltou uma unha. A gente vai sair aqui e vai entregar lá no... Morri. Ufa. Neste campo de batalha. Opa. Você parece mais alto? Ah, tô forte, né, cara? Vai e coragem. Isso aqui é o treinamento. Pegamos o nível, mano. Maravilhoso. Ufa. 105. Vamos só terminar esse cenário aqui. Com a benção dos cenários. Terminar um cenário com a benção dos cenários. Canto negro pediu o último favor a Rumi. Derrotar o senhor dos Natrezin. Taekondrius. Oxi. Tá vendo quando eu falo pra vocês que o tablet... O tablet e o tab quando vai errado é foda? É isso que acontece. Eu queria dar um get over here nesse maluco aqui, velho. Vou fazer... Fazer essa luta. Pra que eu não veja a minha vida. Eu não sei se ele tá me sugando. Tá de boa. Didi! Ó. Cara... É a terra de Rum. Mas então a gente vai fechar o vídeo por aqui. Obrigado por terem assistido. Só vou entregar aqui a parada. Ô, meu garoto. Valeu pra consideração. Você viu que a quest voltou pra 25, né? Tinha acabado o nosso... Negra Luna. E faltam 18 minutos pra gente poder acabar a nossa primeira... A primeira poção também. Então no próximo vídeo a gente utiliza outra. E a gente vai utilizando assim por diante. A gente terminou aqui. Vamos ver. No próximo vídeo a gente já vai começar a fazer essa missão aqui. Ou essa aqui. Ou aquela lá. Ou temos muita coisa pra fazer aqui ainda. E a reputação nossa em alta montanha, ela está... Respeitado. Já estão começando a considerar ajudar a nós a liberar o... O... Ai, como é que chama, velho? Os Tauri, hein? Estão começando a liberar... Considerar a dar a sua reputação pra nós. Então, vamos dizer isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou fechar o vídeo por aqui. Com essa imagem do meu guerreirinho. Com vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado aí a todo mundo que seguiu o canal durante a gravação do vídeo. O pessoal que veio falar comigo. O pessoal que está sempre assistindo. E deixe seus comentários aí pra gente saber o que vocês estão achando. Tá legal? Valeu. Cliquez aqui no baixo. Valeu. É nóis. Tchau. Uh.